Ká, você precisa entender. A gente é muito diferente. Sabe, se eu ficar com você, eu vou te fazer sofrer. E você é um cara tão legal, sabe, divertido, me faz rir. É o cara mais interessante que eu conheço. É claro, tem as suas coisas, eu tenho as minhas, mas não é por isso não. É mais uma questão de pele, sabe? Não rola. É, não sei, é uma coisa mais assim, não bate na mesma frequência. Você me entende? É uma questão de química mesmo. Não, eu não posso falar de química, de frequência, você vai perceber, né? Dudu, me perdoa. Não é você, sou eu. Não sou eu, sim. Você foi a melhor coisa que me aconteceu nessa vida. Olha, um monte de mulher aí, dando a vida pra estar do seu lado. Ah, eu devo estar fazendo uma grande besteira, mas... Mas é que eu preciso de um tempo, sabe? Eu preciso ficar um pouco sozinha, pensar mais em mim. Você me entende? Não, não é com muito tempo, não. É coisa de um ou dois meses, sabe? Não sei, vai ser bom pra gente. Vai, vai ser muito bom. A gente vai poder sentir saudade um do outro. Olha que maravilha. Amor, eu vou pensar tanto em você. Eu vou, eu vou lembrar da gente. Eu vou sentir o teu cheiro. Não, sentir o cheiro também é demais, né? Não, lembrar da gente tá bom. Eu vou pensar em você e lembrar da gente. Tá ótimo. Depois eu penso no resto. Ai!